Chegou a campanha Vem Morar, para todos que estão em busca de um imóvel. São descontos a partir de R$ 3.000,00 em imóveis do Minha Casa Minha Vida e também do Médio e Alto Padrão. Além das ofertas, dá para aproveitar as condições especiais da Caixa Econômica Federal e pagar a primeira parcela do financiamento só daqui a seis meses. É hora de aproveitar essas condições e a baixa dos juros para quem deseja comprar um imóvel, seja para morar ou investir. Além disso, a compra do imóvel nesse momento auxilia na manutenção dos mais de 2 milhões de empregos que o setor gera. A campanha tem duração de 60 dias, então não perca essa oportunidade única. Agora é a hora. Vem Morar. Movimento pela Casa Nova. Acesse o site da AbraInc e saiba mais. Vem Morar. Acesse o site da AbraInc e saiba mais. Vem Morar. Arrepしょう. Acesse o site da AbraInc e saiba mais. Urma.